O grupo Cirandela é daqui de Criciúma e faz sucesso com suas apresentações por todo o país. O Juno César foi conferir um pouco desse trabalho. As reações mostram satisfação e os aplausos são constantes. O grupo Cirandela nasceu em 2009 com o objetivo de estimular a imaginação das crianças, além de despertar aquelas lembranças de infância nos adultos. Priscila e eu nos unimos para começar uma pesquisa dentro da linguagem da música, atrelada à literatura e também atrelada ao teatro. Então essas linguagens que a gente sempre pesquisou, sempre trabalhou, então a gente se juntou para criar trabalhos, pesquisar sobre essas linguagens. Através dessas linguagens, o grupo leva o público a uma verdadeira viagem em um mundo de fantasia e diversão. Essa apresentação específica é feita aqui no CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, que fica no bairro Progresso. A apresentação dura cerca de uma hora. O grupo Cirandela proporciona aos alunos um show de poesia, arte e música, onde todos são envolvidos no espetáculo. A gente sempre tem muita troca, né? O grupo Cirandela, a gente sempre opõe essa troca com o público, né? Essa participação do público também nas peças teatrais. O Lá Vem Poesia, a gente diz que esse estado de poesia, esse estado que a gente vai construindo também com o público, através da música, das histórias, de contar histórias junto com a gente, de cantar junto com a gente. Então, a gente sempre procura estar fazendo uma apresentação que tenha muita interação com o público. Essa apresentação foi realizada graças ao Edital Cultura Criciúma, que contemplou 30 projetos culturais locais, destinando verba para apoiar a cultura local. Quem a acompanhou, aprovou. Foi muito boa. O que você mais gostou ali? Eu gostei da estrela lá. Gostou de cantar junto? Sim. Muito legal. O que você mais gostou ali? Conta pra mim. Do João Giló. Do João Giló. É? Assistiria de novo? Sim. Com certeza, né? Com certeza. Foi bom estar com os amigos aí? Foi. Pro Bruno e pra Priscila, ouvir que as crianças gostaram da peça é o principal combustível pra seguir em frente, acreditando no poder da arte pra mudar vidas. A arte, ela é essencial, né? Pra formação humana, né? Eu acho que é um direito também pra sociedade. A estrelinha que estava lá no céu, do seu lado, de repente... despencou. A arte, a cultura é um bem tão necessário quanto saúde, quanto educação, o acesso à arte, a cultura também é um direito, né? Da sociedade. Então, como uma garantia de prevenção também, né? De tantas outras coisas, né? A arte também é um bem necessário, né? A arte, a cultura é um bem necessário, né?